Olá, amantes das festas valorosas... Não, não, peraí, 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 tu começou todos os outros, deixa eu começar um. Vai, cara, vai. Trouxe um textinho bom, pô, se eu gostar, tá feliz. Boa noite, amantes do cinema e do futebol de todo o país. O Oscar tá batendo aí na porta, mas é ano de Copa do Mundo, e a gente não vai deixar de falar de Copa do Mundo aqui. Até porque se tivesse a categoria Copa do Mundo no Oscar, o Brasil teria ganhado cinco estatuetas. Cara, o programa é sobre cinema, cara, a gente não vai falar sobre Copa do Mundo aqui. Não, vai falar sim, a gente vai falar de cinema, de futebol e Copa do Mundo. Até porque o filme Duna, que é um dos grandes concorrentes do Oscar esse ano, com dez indicações, se passa no Catar. E a Copa vai ser aonde? No Catar. Você acha que é coincidência? Claro que não. Inclusive, esse filme foi feito pra promover o Mundial. É a história de uma criança gótica que está sem ingresso pra Copa. Não, não, cara. Na verdade, é a história de uma criança gótica que entra pro MST. E não foi filmado no Catar, isso foi filmado na Jordânia e nos Emirados Árabes. E no Brasil? Vou trazer essa informação aqui. Tem duas cenas do filme Duna, duas cenas muito curtas, mas são duas cenas, que são gravadas na cidade brasileira de Cabo Frio. O diretor queria uma cena lá do Duna com uma Duna com muito caco de vidro. E lá fora é proibido Duna com caco de vidro. Por isso que ele veio gravar aqui numa segunda-feira, pós-cabofolia, no nosso querido Brasil. Ali do lado do quiosco do Popeye. Eu frequentei, pô. Voltando ao tema do nosso programa, esse ano a gente tem dois filmes de futebol concorrendo a melhor documentário sim, né? E esses filmes são o documentário sobre o Maradona e o documentário sobre o pai do Neymar. Eu fiquei fascinado com aquela cena em que o filho do Neymar pede um patinete de Natal, o menino Ney compra, mas tira o brinquedo da caixa e enche de livro escolar. Você precisa ver a cara de desespero daquela criança. É muito engraçada. É muito engraçado mesmo. Mas essa é a melhor maneira de traumatizar uma criança desde cedo em relação à leitura, Júlio. Porque pra esse garoto, o livro didático vai ser sempre um sinônimo de uma surpresa desagradável. E rapidamente ele vai ver que o futuro tá no TikTok mesmo. Aí fodeu. É, leitura traumatizada. A minha avó me batia com a enciclopédia. Mas pode ser também que o Neymar, não tô aqui pra culpar ninguém, mas o Neymar simplesmente ele pode não saber o que é um patinete também. Já parou pra pensar nisso? Já parou. As pessoas julgam muito o Neymar, tem muito peso nos ombros deles. Eles esquecem que Neymar praticamente não teve infância. Lá pelos 10 anos de idade ele teve que se profissionalizar e foi obrigada a amadurecer e virar o adolescente que ele é até hoje. É, cara, mas isso não me choca. O que me chocou nesse documentário foi aquele fã do Neymar com o nome Neymar tatuado na parte interna do lábio. Aquilo foi chocante, cara. Mas a parte interna do lábio é o melhor lugar que tem pra você fazer uma tatuagem merda, Maurílio. Eu mesmo, sempre que eu entrava pra uma banda, eu já tatuava o nome da banda dentro da minha boca. pra assumir um compromisso público com o som. Aí quando eu saía do projeto eu não tinha que ter o trabalho de tatuar porque ninguém via tatuagem na boca. Tenho quatro nomes de banda tatuada aqui, ó. Mas não importa esse filme do Neymar aí, Julinho, porque quem vai ganhar o Oscar é o Maradona. Até porque ele já morreu. E no Oscar a regra é clara. Ganha quem morre. É, mas o filme não envolve. Não tem um gol do Maradona nesse filme, mão de Deus? Se você quiser, você que tá em casa aí, aviso. Se quiser ver gol do Maradona, jogada boa do Maradona, é só botar no YouTube. Maradona, golaço, Napoli. Ou Maradona, highlights, skill. Ou então Maradona atirando no jornalista com as pingadas de chumbinho. Pô, uma coisa que eu sempre achei injusto nessa história aí do Maradona falar que o gol foi com a mão de Deus. É o seguinte, não interessa se foi com a mão de Deus ou com a mão do Maradona. O fato é que o gol foi de mão e tinha que ser anulado. E Deus tinha que receber o cartão amarelo por antijogo. Eu, numa pelada beneficente de fim de ano aí dos famosos, se eu tô escolhendo o time e ganhou para o ímpar, entre Deus e Marcelinho Carioca, eu vou de Marcelinho. Até porque eu não vou me sentir à vontade de dar um esporro no Criador se ele não voltar para compor o meio de campo. Cara, mas Deus não perde tempo interferindo em resultado de jogo de futebol, não, Julinho. Ele tá sempre ocupado testando a fé das pessoas, ressuscitando um vulcão inativo ali perto de um vilarejo humilde. É o trabalho dele. É o trabalho dele, mas se fosse para interferir em futebol, a seleção do Vaticano era para ser hexamundial já, que Deus não é bobo. Não, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Mas o esporte no Vaticano é levado muito a sério. O Vaticano não é só um monte de palácio de ouro maciço roubado das mãos ensanguentadas dos povos indígenas, não. Tem também um centro poliesportivo de ouro maciço roubado das mãos ensanguentadas dos povos indígenas, onde os atletas treinam, fumam escondido, como qualquer atleta de porte olímpico. Aliás, vamos aproveitar esse tema bem legal aí da religião para a gente acabar com música, esse programa? Ah, vai, Julinho. Faz o que você acha que você já abacalhou o programa todo, cara. Vou colocar aquela homenagem lá bonita. O cinema não morreu. Mas tá agonizando. O cinema não morreu. Mas respira com a ajuda de aparelhos. O cinema não morreu. Mas vai morrer já já. O cinema não morreu. Mas espera que ele bate as bordas. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. E aí E aí E aí